Fala galera, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o Neymarzão novamente, só que galera, o Neymar, o Neymar galera, ele desistiu do jogo, fazer o que? Só que ele entrou pra aqueles negócios de correr, sabe, e o Neymar treinou tanto galera, que olha que bizarro que ele ficou, olha aí, porra virou um flash meu amigo, Neymarzão, meu Deus, Neymarzão, Flash, vamos acabar com os carros, e aí carro, beleza, Neymar, toma aí, moça eles vão pulando, toma, toma aí, vai, ó, agora vamos fazer o seguinte galera, vamos dar o mortal novo, isso aqui ó, Esse aqui ó, esse aqui ó, esse aqui ó, a galera, a galera, a galera, a fumaça, a fumaça, a fumaça, a fumaça, caraca, a cara, o carro foi despedaçado cara, mentira, pera vou pegar aqui ó, pegar você vai, ó galera, ó lá, é o bichão mesmo e aí cara tá pensando que rapá rapá o meu deus caro do campo só sabe de ter sua beblatinha opa que que é isso tem que chamar por esse cara quem tá com o porta para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato replay instantâneo e falou polícia o cara passou ali ela foi pegada também o que ele tá pensando que ela vai lá galera 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 caraca será que tem como fazer com o helicóptero é claro o helicóptero lá fizeram um churrasco que deu errado os carros da missão musulman os carros da missão lá mas morreu velho os carros nossa mano o tanto de sangue velho vamos sair daqui senão o youtube vai comer meu fígado tempo tá vedado ou pegar esse aqui será a vai meu deus menino certo tá pegando todos eles 같은데 o carro Na verdade, tá tudo em câmera lenta, ó. Olha até o meu negócio, ó. Em câmera lenta, ó. O policial tá devagarzinho. Mira, nem aí, polícia. Vamos ver o que acontece se a gente ficar aqui, vai. Ih, tu errou, hein, polícia? Ó, galera, ó. Vamos bater no carro, pô. Vamos bater. Ó, vamos bater no carro. Toma aí. Nossa. Uuuuh. Tô até vendo, meu amigo. Toma aí também. Agora, galera, vai. 3, 2, 1. Eita! O carro, mano. Meu Deus, o cara foi... Meu amigo, já era. Cara, mas o tornado... Ó, ó, ó. O Neymar voando, né, amigo? Quem diria, hein? Caraca, que da hora, mano. Nossa, explodiu. Nossa, explodiu o carro. Quê? Ô, que da hora. Caraca, isso aqui é da hora, hein. Olha lá lá lá. Caraca, toma aí, guarda. O que aconteceu aqui? Olha o Swat. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Meu Deus, caraca. Toma aí, porra aí. Morra aí, Swat. Toma aí, Swat. É, porque é legalzinho. Meu Deus, vou morrer, cara. Pera aí, eu tenho que pôr um modo imortal aqui. Senão, já era pra mim. Mano, eu corro na velocidade da luz. Calma aí. Ah, vai, é mesmo. Não, cara, o cara vem me fechando, cara. Nossa, a polícia bateu no cara, mano. E eu ia fazer o quê? Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Eita, não. Onde é que isso é que o Swat é? Esse aqui é corajoso, hein. Vocês viram isso, mano? O Swat é o corajoso. Ele tava atirando em mim mesmo, entornado. Esse aí é o corajoso, hein. Esse é o tal do mula. Mano. O cara já fugiu ali, hein. Posa like ali. Que isso? Que isso, cara. Beleza. Calma aí, galera. Deixa eu fazer um negocinho também. Eu quero muito fazer, calma. Dois mil anos depois. Vamos testar os poderes. Sim, muito poder. Só tem o do carro. Ah, é só do... Ah, é isso aí? Sério, é isso? Nossa, que bosta. Vamos ver se aqui é o Super... Será que isso aqui é o Super Soco? Nossa, isso aqui é o Super Soco. Caraca. Isso aqui é o Super Soco. Flash. Quer dizer, eu vou nem botar as flashas. Nem mar. Nem mar é o Flash. É confirmado pela NASA. Não, Deus, por favor, não. 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 Ih, isso aqui é da hora e três socos? Ih, não é? Ah, achei que era três socos. Nossa. Alguns poderes, eu não sei se funciona... Tá funcionando direito. Vamos ver o que é isso aqui. Ué, isso aqui não é nada? TROLEI! Pera, esse aqui não é nada. Vai. Nossa, esse aqui não faz nada? Sério? Coração. Os poderes aqui parecem que não funcionam não, galera. Aham. Sim. Por quê? Ó, pera. Ah, só tá dando som. Tá, não entendi essa, tá bom, nem mar. Mano, olha isso, cara. Ó. Socão. Vou dar um socão. Vamos ver esse aqui, ó. Parece que é da hora, hein. Ah, às vezes sabe o que tá acontecendo. Ah, lá. Meu amigo. Eu acho que os poderes estão funcionando sim, galera. Tipo esses aqui, ó. Estão funcionando. É esse botão aqui. Ó lá. Meu Deus, que que é isso, cara? Meu Deus, hein, mar. Tô agressivo, hein. Tem que apertar o outro botão, galera. Eu tô apertando o errado lá. Parece que não tá funcionando o poder. Nossa, isso aí é o Among Us, cara. Isso aí é o quebra-cabeça, mano. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Igual no Among Us lá. Que o impostor lá. Que monstura é esse, cara? Olha esse aqui, meu Deus. Que que é isso, né, mar. Tu é agressivo, hein, mano. Coitado dos guardas, mano. Vamos ver esse aqui. O que acontece? Olha lá. Caraca. Nossa, que isso? Toma, toma. Nossa, toma. Trouxe, toma. Trouxe. Caraca, animais. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Meu amigo do céu. O que é isso? O que ele tá fazendo? Ah, ele tá... Tá ficando invisível? Eu não sei, galera. Não tô entendendo nada desses poderes aqui. Não entendo nada disso. Não assisto mais fãs, infelizmente. Olha lá, que bizarro. Eu vou usar o Tornado. O Tornado é mais da hora. Olha lá, olha lá, galera. Olha lá, galera. Olha lá, galera. Caraca, mano. Olha lá. Eu tô todo mundo, cara. Cara, por que ele tá ficando desse jeito, estranho, assim? Será que é porque ele deu muito soco e tá sendo ocupado? Será que ele se ocupou, meu amigo? Finalmente. Ah, agora ele parou. Ah, não parou, não. Por que ele não tá desse jeito agora? Não sei. Alguém pode me explicar? Por que ele tá desse jeito? Olha isso, cara. Meu amigo. Nossa, o carro tá pegando fogo no Tornado. Tá pegando fogo no Tornado. Vocês já viram isso? Alguma coisa pegar fogo no Tornado? Não, né? Olha, agora vamos sair daqui, cara. Mano, os carros que estavam todos estacionados aqui sumiu, galera. Sério? Sumiu? Mas vamos sair daqui, cara. Não tô nem aí. Vamos sair daqui. Alô, meu amigo. Por favor, vocês. Olha, olha, olha. Eu vou lá pra casa do... Sei lá. Sei lá de quem aí. Vou pra casa do sei lá de quem. Sua mãe sabe disso. Falou, meu amigo. Polícia. Olha. Eu tô perdendo, galera. Caraca, passa igual do Swat. Ele não me viu, cara. O Swat é burro, hein? Meu Deus. Meu Deus, o que aconteceu? Vou bater no Tornado. Toma. Toma, meu amigo. Uhul. E, galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui do Neymar Flash. Espero que vocês tenham gostado. Mais um Flash. E agora, ó. Falou, galera. Falou, galera. Ó. Ó o pulão. Ó o pulão, hein? Ó o pulão, hein? O pulão, hein? O pulo do gato, hein? O pulo do gato, hein? Ó, 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 ó. Peraí, 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 peraí. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Uou. Nossa. Caraca. Ah, esqueci de falar também que ele dá esse pulão aqui, ó. Esqueci de falar isso aqui também, galera. Ó, ele dá esse pulão aqui, ó. Ué, cadê? Ó. Ué, cadê? Ó lá, tá vendo? Que bizarro, cara. Tá... Ele tá voando? Meu Deus, galera. Esse aqui tá muito estranho, sério. Falou. O Flash tá voando. O Neymar tá voando, quer dizer. Falou. Então, se vocês gostaram, deixa o like. E tchau. Valeu. Falou pra vocês.